E aí galera, beleza? Ocas na área, trazendo mais uma aventura para vocês. E hoje eu estou aqui com a parte 2 da aventura em busca dos dragões super lendários. Essa aventura se passa no modo hardcore em um mundo infestado por dragões. E no primeiro episódio eu expliquei que o objetivo era capturar e domesticar 4 filhotes de dragões super lendários. O dragão cobra, o dragão asteca, o dragão coral e o dragão arcângel. Além de construir uma base para sobreviver com os meus dragões durante 100 dias no Minecraft Hardcore. A minha evolução nos primeiros episódios foi super complicada. Eu nasci próximo a um deserto. E nesse deserto tem monstros muito perigosos. Enquanto eu atacava um ninho de dragão, um lagarto do deserto quase me eliminou. Mas isso não chega nem perto dos maiores perigos que podem surgir com o decorrer dessa aventura. Encontrei uma vila na borda do deserto. Em seguida me preparei para encontrar o primeiro dragão super lendário. Explorei um deserto cheio de monstros e encontrei o ninho do dragão cobra. Peguei o ovo daquele dragão e todos os recursos que tinham dentro do ninho. Voltei para minha casa e fiz ele nascer. Alimentei ele até atingir a fase adulta. E já que eu tenho um dragão super lendário, eu posso utilizá-lo para procurar o próximo dragão super lendário. O dragão asteca. Se preparem, porque nesse episódio eu passei por diversos perigos. Agora pegue aquela merenda, se ajeite na cadeira ou na sua cama. E fique agora com mais um episódio de 100 dias no Minecraft Hardcore em um mundo cheio de dragões. Essa aventura se passa seis dias depois do último episódio. Nesse momento, estava fazendo reconhecimento de todo o local em volta da minha vila. Eu precisava manter a minha vila segura. Eu notei que tinha diversos dragões se aproximando dela. Enquanto eu estava fazendo uma construção, um dragão deu um rasante e jogou algumas bolas de fogo. Eu corri atrás dele, mas ele saiu voando sobre essa floresta. E aqui estou eu, procurando por ele. Mas não demorou muito para que eu o encontrasse. Essa espécie de dragão é bem perigosa. Porém, eu estava bem protegido entre as árvores. A intenção era eliminá-lo. Porém, melhor do que eliminá-lo, seria persegui-lo até o ninho. Eu sabia que no ninho desse dragão tinha ótimos recursos. Eu só precisava ficar embaixo das árvores e observá-lo. Eu resolvi me aproximar mais um pouco. Eu acho que o ninho daquele dragão fica logo ali. Mas então, ele sentiu a minha presença. E voou até onde eu estava. Eu confesso que nessa hora eu fiquei um pouco assustado. Ele estava sobre as árvores. E a noite estava chegando. Eu precisava tomar uma decisão. Dormir para que os monstros da noite não apareçam. Ou batalhar contra esse dragão, já que eu estava em vantagem embaixo das árvores. O dragão era level máximo. Eu sabia que ele não iria ser eliminado facilmente. E os monstros da noite iriam aparecer e atrapalhar toda a batalha. Então, eu resolvi procurar um local embaixo das árvores para passar a noite. No dia seguinte, eu peguei a minha cama e fui procurar pelo dragão. Mas, ele não estava mais sobre as árvores. Mas olha só o que eu encontrei. Isso mesmo, eu encontrei o ninho dele. A propósito, o nome dessa espécie de dragão se chama Dragão Faraó. Sem perder muito tempo, eu fui direto até o ninho. Eu irei tentar pegar o ovo dessa espécie de dragão. E se eu der sorte, pode ter muitos recursos lá dentro. Eu não queria receber nenhum ataque desse dragão. Então, eu fui me esgueirando lentamente por dentro da água. E ao mesmo tempo, observando o posicionamento do dragão. Depois, eu corri para dentro do ninho. E lá estava o ovo do dragão. Ele estava sobre o ninho e nem notou que eu havia entrado. E eu estava certo. Dentro do ninho, tinha diversos recursos. E é claro que eu peguei tudo. Depois de ter pego todos os recursos, chegou a grande hora de sair de dentro do ninho. Essa parte foi bem complicada. O dragão deu uma olhada para mim com uma cara de mal e começou a me atacar. Eu saí correndo sem olhar para trás. Eu só queria sair o mais rápido possível desse lugar. E ir direto para a minha vila. A propósito, a minha vila está sendo reformada. Irei fazer uma base em volta dela para deixá-la mais protegida. E mais bonita, é claro. Eu pretendo fazer com que esse muro fique em volta de toda a vila. Sim, vai dar muito trabalho. Mas eu irei concluir e deixar muito, mas muito top. Eu não irei deixar com que esses villages sejam eliminados pelos dragões do mal ou pelos monstros da noite. Galera, como eu disse para vocês. Nesse filme vocês irão ver coisas incríveis. Espécies de dragões e construções inéditas. Eu passei por diversos perigos. Então, eu conto com a presença de vocês até o final desse filme. Vocês irão se surpreender com tudo que eu irei fazer. Agora vamos de timelapse na construção desse muro. Música Galera, olha só como que está ficando. Imagina quando estiver tudo cercado. Vai ficar parecendo um castelo. Irei fazer uma grande base para os dragões e os villages irão ficar super seguros aqui dentro. E nesse momento, eu parei de brincar de casinha. E chamei o meu dragão para iniciar a aventura em busca do super lendário dragão asteca. Essa espécie de dragão vive no deserto. Então, é só eu continuar explorando igual eu fiz quando eu estava procurando pelo dragão cobra. E se eu tiver sorte, talvez eu consiga encontrar essa espécie de dragão nesse mesmo deserto. Eu espero que seja fácil, igual o dragão cobra. Mas se tiver que ser difícil, que seja. O meu dragão cobra é muito forte. E eu irei atacar qualquer outra espécie de dragão que se meter no nosso caminho. E no meio dessa aventura, enquanto eu sobrevoava um pântano, eu acabei encontrando um templo. Era uma construção bem estranha. Eu fiquei sobrevoando para saber se tinha algum perigo, mas eu não vi nada demais. Então, eu resolvi descer. Eu fui descendo lentamente com o meu dragão. Eu sei que o meu dragão é extremamente forte. Mas eu não podia subestimar esses lugares estranhos. Eu desci do meu dragão e galera, olha só o que aconteceu. Assim que eu desci do meu dragão, ele correu para o lado. Mas eu não percebi nada. Eu estava apenas me preparando. Mas aí eu percebi que ele correu na direção de uns guardiões do pântano. Eita, corre o dragão. Esses guardiões são umas espécies de sapos mágicos. O meu dragão correu para me defender, porém isso é muito perigoso para ele. Esses sapos utilizam veneno para eliminar os inimigos. E olha só, eu fui infectado por um deles. Eu comecei a perder vida. Então, eu me afastei e me alimentei. Para manter a minha vida cheia. Fiquei ali esperando o efeito do veneno passar. O meu dragão estava sobrevoando a construção. Eu queria entrar dentro dela. Provavelmente, eu iria conseguir muitos recursos. Assim que eu entrei, eu já dei de cara com esse baú. Dentro dessa pequena casinha. Fui me esgueirando pelos cantos e destruindo o spawners de monstros. Mas era muito difícil enganar os guardiões. Eu notei que tinha um vindo na minha direção. Então, eu voltei para a de trás da casa. Então, eu usei o meu machado para quebrar essa parede. E quando eu abri o baú, tinha diversas coisas dentro. Olha só, todos esses recursos. Inclusive, tinha esse item. É um item muito, mas muito raro. Esse item serve para transformar o frio da noite em um dragão de fogo. Eu já fiz outros vídeos falando sobre essa transformação. E já que eu encontrei esse item, provavelmente, eu irei fazer essa transformação nesse filme. Então, continuem comigo até o final dessa aventura. Assim que eu acordei, eu peguei a minha cama e tentei me alimentar com essa fruta estranha. Essa fruta, eu peguei dentro de um dos baús daquela construção. Eu jurei que ela iria me dar algum tipo de poder, mas não aconteceu nada não. Me alimentei com essa outra também, mas também não teve nenhum efeito. Tinha uma galinha ali do lado, então eu joguei para ela. Mas eu acho que ela não ficou muito afim não. Depois, eu continuei explorando. E galera, nesse momento, eu encontrei uma construção muito, mas muito importante. Na verdade, eu encontrei mais de uma construção. Essa construção que vocês estão vendo é um templo de fúria da noite. Lembra da essência de fogo que eu peguei dentro do baú? E os fragmentos de diamante que eu peguei no episódio anterior, enquanto eu minerava diamante? Então, aquele templo serve para juntar esses dois itens para fazer a pedra que transforma o fúria da noite em um dragão elemental. Nesse caso, um dragão de fogo. Inclusive, olha só quem está voando ali. É um fúria da noite. Já que eu tinha os recursos para fazer a pedra que transforma o fúria da noite em um dragão de fogo, então eu resolvi ir até o templo. O meu dragão estava voando próximo a mim. Mas esse local parece ser muito perigoso. E eu estava certo. Enquanto eu tentava me aproximar do templo, um dragão comum da espécie de fogo começou a me atacar. Ele era muito rápido. Nessa hora, eu fiquei muito assustado. Eu jurei que toda a aventura iria terminar aqui. Se esse dragão me acertasse uma balada, eu poderia ser eliminado. Não tenho certeza, mas iria causar um grande estrago. Assim que eu cheguei no templo, eu me escondi atrás de uma árvore. O dragão continuou me procurando. Parecia super irritado. Estava jogando poderes para todos os lados. Eu conhecia aquela espécie de dragão. Eu tinha noção do quanto ele era perigoso. Então, eu apenas corri e entrei dentro do templo. Dentro do templo, eu fui até o último andar e encontrei essa decoração. Era uma estátua de fúria da noite. E na frente, tinha uma bancada de trabalho. Essa bancada de trabalho tem um poder especial destinado à fusão dos materiais que transforma o fúria da noite em um dragão elemental. Então, eu coloquei os cristais exatamente igual à forma indicada. E então, ela fez a pedra elemental de fogo. E depois, a bancada de trabalho sumiu. Deixando apenas a pedra no chão. Eu peguei ela e saí o mais rápido possível daquele templo. Do lado de fora, eu notei que não dava para voltar pelo mesmo local. O dragão irritado ainda estava lá. Eu olhei para o outro lado e notei que tinha mais um ninho de dragão bem ali. Parecia uma laranja ou uma abóbora. Sei lá, era estranho. Eu atravessei o rio onde tinha uma cachoeira de lava escorrendo do ninho do dragão que estava irritado. Eu dei a volta nesse ninho que parece uma laranja para encontrar a entrada. Parecia que o dono desse ninho tinha saído para dar uma volta. Encontrei a entrada e fui até o ovo do dragão. O ovo parecia uma caveira. Isso significa que o dono do ninho era um dragão chamado Halloween. Então, seguindo essa lógica, esse ninho é sim uma abóbora. Diz aí nos comentários se eu estou certo. E galera, eu lembrei que eu tinha pego uma espada dentro do baú daquela construção. Olha só que espada top! Em seguida, eu chamei o meu dragão para subir no ninho do dragão que estava irritado. Galera, eu não sei porque eu invento esses desafios. Eu só precisava ir atrás do dragão asteca, o super lendário. Mas aí eu fico encontrando esses perigos e entrando de cara neles. Eu preciso tomar mais cuidado. Eu fui voando até o ninho e lá em cima, eu fiquei planando de um lado para o outro. Tentando visualizar o ovo do dragão que estava irritado. Mas eu não o encontrava. E então, eu acabei apertando o botão errado e caí do dragão. E por muita sorte, mas muita sorte, eu caí em cima do ninho. Eu poderia ter caído lá embaixo. A aventura poderia ter terminado nesse exato momento. Mas para ficar pior ainda, o dragão irritado apareceu e começou a jogar bolas de fogo. Eu chamei o meu dragão o mais rápido possível. E quando ele chegou bem perto, eu montei nele e quase que a gente caiu. Bom, depois dessa, eu achei melhor eu voltar para a minha casa. Eu irei guardar os recursos que eu peguei e depois eu irei procurar pelo dragão asteca. Ainda bem que essa aventura deu tudo certo. Eu disse para vocês que eu iria passar por diversas situações complicadas. Mas ainda não acabou. E olha só o que eu encontrei quando eu cheguei em casa. Um fúria da noite resolveu me visitar. Eu não sei ao certo o que ele estava fazendo por aqui. Mas já que eu tinha uma pedra que transformava os dragões fúria da noite em um dragão elemental de fogo. Então eu precisava encontrar um ninho de fúria da noite. E era muito bom ter um fúria da noite próximo da minha vila. Talvez se eu seguisse ele, ele poderia me mostrar aonde que fica o ninho dele. Então eu só sei que até o final desse filme, eu irei domesticar um fúria da noite. E transformá-lo em um dragão elemental de fogo. Mas no momento, o meu principal objetivo é encontrar o super lendário dragão asteca. Então eu desci até a minha vila, peguei a minha cama e coloquei ali mesmo. E dormi até o dia seguinte. No dia seguinte, eu notei que o fúria da noite ainda estava voando próximo da minha base. Mas sem problema. Eu peguei a minha cama e entrei para dentro da minha casa. Eu pretendo fazer algumas coisas que já era para mim ter feito. Então eu peguei as esmeraldas que eu tinha conseguido nas aventuras e transformei em ponto de IMC. Fui no baú, tirei o excesso de itens do meu inventário. Depois eu abri a minha mesa de transmutação e peguei bastante ferro. Eu precisava fazer uma bigorna para encantar os itens com os livros que eu tinha conseguido. Com a bigorna feita, eu comecei a encantar os meus itens. Coloquei o livro de toque suave na picareta. Esse encantamento é muito importante. Depois eu encantei a minha espada com um aspecto flamejante. Agora todos os ataques que eu causar nos monstros irão incendiá-los. Depois eu resolvi fazer uma estante para guardar todos os ovos de dragões que eu consegui durante todo esse filme. Mas provavelmente eu irei deixar essa estante ainda maior. Mas por enquanto eu irei deixá-la desse tamanho. Vocês sabem que eu sempre faço uma estante como essa nas minhas aventuras. Quem conhece esse canal já deve saber disso. Eu acho que essa é a melhor forma para organizar todos os ovos de dragões. Diz aí nos comentários se vocês gostaram dessa estante. Depois eu peguei os diamantes que eu tinha e coloquei na mesa de transmutação. Já que eu tinha bastante ponto de IMC, então eu acho que seria interessante fazer uma armadura de diamante. Peguei bastante diamante e comecei a fabricar toda a minha armadura. Essa armadura seria muito importante nas próximas aventuras. Lembrando que ainda nesse episódio eu irei ir atrás do super lendário dragão asteca. Então quanto mais forte eu estiver, maior será a chance de eu ficar vivo. E olha só como que eu fiquei. Fiquei muito bonitão. Agora estou muito mais forte. Já posso me preparar para ir atrás do super lendário dragão asteca. E sem perder muito tempo, eu já chamei o meu dragão e voltei para os perigos. Dessa vez eu só volto para casa depois que eu encontrar o templo do dragão asteca. Galera, eu confesso que demorou muito. Mas muito. Eu voei por todo esse deserto. Mas aí finalmente eu encontrei o templo do dragão super lendário asteca. E eu só acho que eu encontrei esse templo porque tinha luzes em volta. Isso mesmo. Ele estava do lado de uma vila. Então foi muito fácil visualizá-lo de longe. E eu já fui pausando o meu dragão ali do lado de uma casa. E já fui entrando dentro dela para dormir até o dia seguinte. No dia seguinte, eu acordei e peguei a minha cama. Já fui para o lado de fora para fazer o reconhecimento de toda a pirâmide. Essa pirâmide parecia ser pequena. Mas é muito, mas muito grande. Eu não sabia muito bem onde que ficava a entrada. O que eu sei é que dentro dessa pirâmide tem um ovo de dragão muito, mas muito raro. Eu fiquei subindo e descendo as escadas tentando encontrar a passagem. Mas eu não encontrava nada. Então eu resolvi quebrar o topo da pirâmide para fazer uma passagem. Eu comecei a quebrar os blocos para tentar visualizar o que tinha lá dentro. E galera, olha só o que eu vi. Meu Deus do céu. Que top. Encontrei, cara. Isso mesmo, galera. O ovo do dragão asteca. Nessa hora, eu fiquei tão feliz que eu não queria perder mais tempo. Então, eu continuei quebrando os blocos. Eu caí lá dentro do ninho e já fiquei preocupado. Poderia ter armadilhas. E o mais estranho é que não tinha ninguém protegendo a pirâmide. Acho que dei muita sorte. Eu peguei o ovo do dragão e agora só resta fazer ele nascer. Aproveitei também para pegar todos esses recursos que tinha dentro da pirâmide. Depois que eu peguei todos os recursos, eu subi por essa escada. E olha só. Essa aqui era a entrada. Ela ficava meio escondida. Mas agora não importa mais. Então, eu montei no meu dragão e voltei para a minha vila. Agora, eu só queria fazer esse dragão nascer. Galera, vocês precisam ver. Esse dragão é muito, mas muito lindo. Assim que eu voltei para a minha vila, eu não perdi tempo. Eu desci do meu dragão, entrei dentro da minha casa e fui direto na incubadora. E para a minha surpresa, esse dragão não nasce na incubadora de fogo. Ele nasce na incubadora de gelo. Isso foi um grande problema. Mas para fazer a incubadora de gelo não é tão difícil quando nós temos uma picareta com encantamento de toque suave. A propósito, eu dei muita sorte. Eu encontrei um encantamento de toque suave e acabei de encantar a minha picareta. Então, eu só precisava ir atrás de blocos de gelo. Tinha algumas montanhas de gelo próximo do local que eu encontrei o primeiro dragão comum. O dragão magma. Então, eu fui direto para lá. Chegando nas montanhas de gelo, eu notei que esse local é infestado por dragões. Olha só isso. Tem dragões de diversas espécies voando por aqui. Talvez seja por conta do deserto. Ele é muito quente. Eu fiquei voando sobre as montanhas até encontrar um lago congelado. Mas não demorou muito. Assim que eu encontrei, eu comecei a coletar os blocos de gelo. Peguei bastante. Eu estava com tanta vontade de fazer esse dragão nascer, que eu nem fiquei mais tempo para poder ver as outras espécies de dragões que vivem nessa montanha. Então, eu voltei direto para a minha fila. Chegando em casa, eu fui logo fazendo a incubadora. Ela brilhava muito. Olha só isso. Notei que na minha casa não tinha espaço para colocar mais de uma incubadora. Eu precisava encontrar uma outra casa. Mas antes de fazer isso, eu precisava dormir para não surgir monstros na vila. No dia seguinte, eu encontrei uma casa perfeita. Era igual a minha. Tinha o mesmo tamanho. Coloquei a minha incubadora no chão. E depois, eu saí para pegar bastante água. Diferente da incubadora de fogo, essa incubadora, ela funciona colocando água em vez de lava. Então, eu coloquei toda a água na incubadora. E já dava para ver que ela estava funcionando 100%. Eu não estava aguentando mais esperar esse dragão nascer. Eu estava com muita vontade de vê-lo. E lembrando que eu ainda irei deixar ele no level máximo. Eu coloquei ele para nascer do lado da minha casa. Ele nasceu fêmea. Eu resolvi colocar o nome original dele. E olha só esse pequeno filhotinho de dragão asteca. Eu tenho certeza que ele vai me ajudar muito nas próximas aventuras. Agora, só resta deixá-lo nível máximo. Então, eu comecei a alimentá-lo. Galera, o dragão ficou muito, mas muito lindo. Se tornou um dragão muito, mas muito forte. Eu lhes apresento o meu segundo dragão super lendário. O dragão asteca. Ainda resta encontrar outros dois super lendários. Sem contar que eu disse para vocês que eu iria conseguir um filhote de fúria da noite. E transformá-lo em um dragão elemental de fogo. E eu vou deixar ele no nível máximo também. Então, as próximas aventuras serão extremamente perigosas. Então, eu conto com a presença de todos vocês. Ative o sininho para você não perder a próxima aventura. E não se esqueça de deixar aquele like. E para quem quiser jogar no meu mundo de dragão, basta acessar o link do comentário fixado aí embaixo. Então, é isso e falou!